O que é isso? Boa tarde aos presentes, esse é um vídeo de uma árvore de mais de 500 anos sendo abatida e é disso que trata a nossa palestra aqui, é disso que a gente vai falar. Eu e o Tiago, eu sou analista de tecnologia militar, sou do quadro do Exército Brasileiro e estou à disposição do Sistema de Proteção da Amazônia, onde eu trabalho juntamente com o Tiago que está aqui. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Então hoje, pessoal, a gente está aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho no Sistema de Proteção da Amazônia, o que o uso de tecnologias podem contribuir para a proteção do ambiente amazônico. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho da nossa missão institucional, na verdade, que o Sipan foi criado numa época que não tinha nada na Amazônia. Então a gente tem a intenção de, como missão, promover a proteção da Amazônia, provocando ações de sinergia entre as ações governamentais. O que isso significa? A gente trabalha num sistema onde todas as informações governamentais são passadas para a gente da Amazônia e, através da sinergia e integração dessas informações, a gente gera conhecimento atualizado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E como uma visão de futuro da instituição, a gente está buscando ser referência, tanto nacional quanto internacional, na disponibilização e nesse conhecimento dos dados do ambiente amazônico. Nesse slide aqui vocês podem ver a disposição dos centros. Hoje o Sipan conta com a parte da diretoria do órgão, que está em Brasília. O centro, o CRPV, que é o centro de Porto Velho, um outro centro em Manaus e um terceiro centro em Belém do Pará. Dessa forma, cobrindo toda a parte da Amazônia legal. Os centros comunicam-se entre si e se comunicam com Brasília também. Aqui, pessoal, aqui a gente está mostrando um pouco da nossa infraestrutura tecnológica, na verdade. Isso aqui são os sensores que a gente tem hoje ativo, que a gente utiliza para coleta, captura de dados e depois fazer toda essa integração através da tecnologia e gerar um produto sustentável. Aqui vocês podem ver que a gente tem os aviões aerotransportados. Antigamente a gente só coletava imagens de radar através do avião R99. E aqui são algumas plataformas. Aqui é um radar meteorológico. Aqui é uma estação meteorológica de superfície. Ali é uma plataforma de coleta de dados de hidrologia, de vento. Aqui também é um radar meteorológico, que vocês veem ali perto do aeroporto. Aquelas bolas servem para a gente capturar. São os radares meteorológicos ou são os sensores que captam as imagens de satélite que estão passando na nossa cabeça. Aqui a gente tem alguns dos produtos que o Cipan disponibiliza para a sociedade hoje. Cipan Hidro, a previsão do tempo, os radares online, o Amazonia Sá. Que agora é Cipan Sá. E a parte de previsão climática também. Aí pessoal, como a gente está tratando de tecnologias e a gente foi chamado para falar dos nossos trabalhos, os dois projetos principais que hoje utilizam praticamente toda a nossa infraestrutura tecnológica para que eles estejam disponíveis para a sociedade, é o Cipan Hidro e o Cipan Sá. O Cipan Hidro, como o nome já diz, é um sistema integrado de monitoramento de alertas hidrometeorológicos para a Amazônia. Então basicamente é o que? A gente monitora o clima, previsão de chuva, para saber em quanto tempo pode ser provocado uma outra enchente em Porto Velho. Então esse sistema serve justamente para isso, para a gente monitorar em tempo hábil, a gente alertar as instituições competentes para gerar o menos prejuízo possível para a sociedade. O Cipan Sá é o sistema integrado de detecção de desmatamento na Amazônia. O que é que muda do Cipan Sá para os outros projetos ligados a desmatamento? O Cipan Sá, como o próprio nome diz, é feito em cima de imagens de SAR, ou seja, são imagens de radar. Metade do ano a Amazônia fica encoberta por nuvens e é um período no qual se desmata muito a floresta. E nesse período com imagem ótica, que estão nos satélites, você não tem nada, você não vê nada, basicamente nuvens. E aí entra o uso das imagens de radar, que você consegue ultrapassar essas nuvens e ter acesso à informação. Então vamos lá pessoal, agora nós vamos entrar mais a fundo um pouco no que é o sistema, tanto Cipan Hidro como a Amazônia SAR. Começamos pelo Cipan Hidro, como a gente já disse, o objetivo é integrar e gerar informações para prognósticos de riscos de natureza hidrometrológicas. Basicamente é o que pessoal? Monitoramento de enchentes, alagamentos e inundações, através de previsão do tempo e do monitoramento do nível dos grandes rios na Amazônia e dos rios subsidiários. Então toda cidade que está na beira de um rio, que é a grande maioria das cidades amazônicas, precisa desse tipo de alerta porque elas foram construídas dentro da calha natural do rio. Que de tempos em tempos aquelas áreas vão serem alagadas pelo rio. Não tem como. Então esse monitoramento serve para isso. Eu sei, em tal ano vai chegar lá. Então a defesa civil tem como se programar antes disso aí. Aqui pessoal, as motivações. Não tem como o Censipan, que é o Cipan, só trabalha na Amazônia, em toda essa área geográfica que corresponde 59% do território nacional. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. Então não tem como eu trabalhar na Amazônia, ser uma instituição de proteção da Amazônia e não cuidar dos rios da Amazônia. Não tem como, a gente tem que monitorar isso. Aproximadamente 25 mil quilômetros de rio navegáveis, clima quente e úmido com apenas duas estações, opa, desculpa, e uma ocupação preferencialmente nas margens dos rios, como eu já disse para vocês. Aqui pessoal, para vocês serem um pouco da magnitude do problema que é enchentes e cheias na Amazônia, na região norte. Olha aqui, a cheia de 2014 na região norte. Quatro estados da região foram atingidos, mais de 62 municípios, 150 mil pessoas afetadas, mais de 14,5 mil casas foram desocupadas. O município de Rio Branco, em 2015, teve sua maior cheia histórica de todos os tempos, passou de 18 metros. Um problema mais grave ainda é o problema financeiro. Olha o prejuízo causado pelas enchentes na região amazônica em 2015. 1 bilhão e 800 milhões de reais de prejuízo por causa do não monitoramento adequado dessas cheias. É bom salientar que a questão demográfica dessa região tem muito menos gente aqui. Então, o prejuízo por cabeça é imensamente maior que, por exemplo, no sul e no sudeste, que são regiões muito mais povoadas. Quer dizer, gasta-se muito se a gente não trabalhar para mitigar os problemas com esses eventos que são tão comuns na nossa região. É isso aí como o Mário disse, a gente tem que trabalhar para evitar ao máximo isso. Isso é uma função do órgão público, na verdade. E aqui algumas fotos, Roraima em 2011, Porto Velho em 2014, nós aqui conhecemos, Rio Branco em 2012, inundação de Manaus em 2012 também. Outro problema que a gente tem são as tempestades tropicais. Porto Velho, a gente até que sente um pouco menos isso, mas quando chove pesado, alaga também. Mas ainda assim não é nada comparado a uma cidade como Belém do Pará, que dependendo da chuva que você pega em Belém, a cidade definitivamente para. Eu estive em Belém dando um treinamento para o pessoal do centro de Belém, e a gente pegou uma chuva 5 horas da tarde e aí eu fui conseguir chegar no hotel quase 10 horas da noite, porque realmente não tinha o que fazer dentro da cidade. A ideia do Cipan Hidro é a gente ter inclusive alertas quanto a isso aqui, eu saber que vai chover, vai chover tanto que aquele ponto que eu vou passar vai alagar e saber com antecedência. É, isso é muito importante, né? Aqui mais uns exemplos da inundação de Belém, como o Mário está dizendo, olha aí, em 2016, olha o que aconteceu, que tem uma diferença entre enchente e alagamento, né pessoal? Alagamento é provocado pelas chuvas mesmo, em áreas urbanas basicamente, choveu, alagam a rua, isso é um alagamento. E as enchentes são provocadas pela subida do nível dos rios, né? E tanto alagamento quanto as enchentes podem provocar inundações, né? Aqui é um alagamento que provocou uma inundação, que quando provoca inundação é porque colocou em risco pessoas e vidas, né? É assim que funciona. Aqui, pessoal, é mais ou menos como funciona o nosso sistema integrado, né? A gente tem um sistema de coleta de dados, usamos geotecnologias que passa por um auditor e tudo isso integrado forma o sistema Cipan Hidro. Aqui é só para ter uma dinâmica do fluxo. E isso, pessoal, é sempre retroalimentado. Todo dia que tem uma medição nova de um rio, a gente é obrigado a colocar no nosso sistema e fazer todo um cálculo matemático de novo para melhorar o nosso modelo hidrológico de cheias e enchentes. Ou seja, são informações vindas de diversas fontes. Eu acho que o próximo slide agora ele mostra exatamente isso, né? É não, o próximo não, é esse aqui, Amado. Não, ou é, tá no final. Enfim, ou seja, você tem informação, é aqui mesmo. Você tem o monitoramento hidrológico, você tem o monitoramento de tempo e clima, aí você tem o modelo hidrológico, você tem o modelo de elevação digital do terreno para saber a altimetria do terreno, em cima disso você vai saber onde é que vai alagar. Então, aí, pessoal, isso que o Mário estava explicando, no monitoramento hidrológico, é aquilo que eu estava falando, aquele primeiro slide que eu mostrei, que aqueles sensores, principalmente o de PCD, ele me dá informações que eu coloco no modelo hidrológico, monitoramento hidrológico, que eu coloco no modelo matemático, associado ao modelo matemático de previsão do tempo e modelo digital de terreno, eu consigo fazer as previsões de onde nas cidades vão acontecer os alagamentos de acordo com a previsão do tempo. Então, vai falar, vai chover tantos milímetros tal dia, eu consigo prever até três dias aonde pode chegar essa água se vier acontecer uma enchente ou um alagamento. E aí, em cima desses modelos, a gente tem uma previsão a curto prazo e a longo prazo. Porque, por exemplo, para a defesa civil, para o governo, para as estações, para as hidrelétricas, essa previsão a longo prazo é muito importante, porque você consegue desenvolver medidas de mitigação que vão amenizar muito mais os problemas. Imagina, você saber com meses de antecedência que nesse verão vai alagar tudo num determinado ponto. A defesa civil vai trabalhar com muito mais calma, as pessoas vão ter mais tempo para se organizar, o governo vai gastar menos dinheiro. Não, só ia complementar que isso é aquele modelo climatológico. Lembra que a gente falou em previsão do tempo e modelo climatológico? A previsão do tempo é para modelagem a curto prazo. Porque a previsão do tempo que é efetiva no Brasil é até três dias. Até três dias eu consigo acertar. Para só disso, eu preciso de um modelo climatológico que a gente usa para previsão a longo prazo. E hoje a gente está com financiamento nesse projeto para aumentar o número de estações meteorológicas na Amazônia. Para a gente melhorar a nossa previsão, para melhorar todo esse nosso projeto. Olha só, agora com relação... Quando a gente foi convidado para estar aqui na campus, o foco principal foi o nosso trabalho com drone. É tanto que a gente apresentou um workshop ontem sobre o uso de drone. E isso aqui é onde encaixa bem a parte de drone. Parte a gente ainda faz com avião, que são lugares grandes, e lugares menores nós fazemos com o drone. Como é feito esse trabalho para a geração desse modelo digital? O que acontece? No chão, nós usamos GPS geodésico em vários pontos da cidade de onde a gente quer levantar esse modelo. Faz as marcações e obtém essas informações com o GPS. Depois nós voamos com o drone. Podemos voar com o drone ou com o avião, com o sensor aero transportado. Mas voamos lugares menores, geralmente com o drone, até pelo custo disso. Gera-se o modelo com o drone, o modelo digital do terreno. Esse modelo, como o Tiago falou ontem, ele gera uma nuvem de pontos. Cada, dependendo do GSD, cada 5 centímetros vira um pixel. E eu tenho a altura disso. Então, de posse dessas informações, eu tenho um modelo digital do terreno, onde a gente vai saber se vai alagar ou não. Aqui, pessoal, só continuando aquilo ali, aqui já é a nossa página na web, onde aparece o nosso modelo. O Cipan Hydro, ele está totalmente disponível na internet para vocês acessarem e saberem. Aqui ele serve justamente para a defesa civil pessoal. Depois que ele vê a previsão do tempo, ele vê que vai ter uma chuva de 200 milímetros, por exemplo, ele vem aqui, pessoal, que é no modo simulação e coloca nessa abinha, por exemplo, 200 milímetros de chuva. Aí, meu sistema indica em azul todas as ruas da cidade que vão ser alagadas com aqueles 200 milímetros de chuva com a previsão do tempo. E também, o que está em preto aqui, pessoal, que a tela não está dando para ver direito, são, na verdade, as edificações que vão ser atingidas também por esse alagamento, devido ao modelo digital do terreno e a previsão de chuva com a subida dos níveis do rio. Então, todo o modelo matemático por trás gera essa consulta para vocês aí. Aqui é a cidade, se eu não me engano, pessoal, eu não sei se é Marabá ou é Santarém, que já está pronto esse sistema mais adequadamente. E aqui, só continuando, que ali é o mesmo produto, só que aí já com as edificações identificadas. Ah, é um órgão público, é um hospital, é uma escola. Então, a prefeitura já vai saber, ó, se chover tal coisa, pode alagar o hospital tal. Então, ela já fica esperta para tomar as suas providências. Então, isso aí é todos os mapas gerados através daquele modelo digital que o Mário apresentou para a gente. Agora, para vocês terem ideia, ainda voltando para cá, isso é o que a gente já tem pronto. O que a gente está começando a trabalhar agora? Estamos desenvolvendo agora a plataforma mobile disso. Imagina a seguinte situação, vamos pensar assim, você tem um filho que está no ponto X da cidade, você tem uma avó idosa que está no ponto Y e tem a sua empresa que está no ponto Z da cidade aqui. E você tem, você marcou que você quer monitorar essas áreas no teu celular. Imagina que massa você está aqui de acordo com as informações do sistema, a gente tem as informações meteorológicas, tem as informações do terreno onde você pediu para monitorar. Você recebeu um alerta com duas horas de antecedência. Olha, a casa da tua avó vai alagar. A escola do teu filho hoje, cinco horas vai alagar. Antecipa, busca ele mais cedo. Tu está no sítio, está longe, onde é a tua empresa vai alagar. E você poder agir, você ter duas horas para agir. Olha quanto prejuízo, olha quanta coisa boa a gente com um produto desse aqui consegue entregar diretamente para a sociedade. Então, esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que faz com que a gente goste de ser servidor público, que leva a gente à essência do serviço público mesmo. É comum a gente ver as pessoas procurando o serviço público hoje basicamente por causa de estabilidade, por que melhor renda. Mas o que eu acho massa do serviço público mesmo é você entregar esse tipo de coisa aqui para a sociedade. Você prover um serviço de qualidade, você ajudar, você mudar a vida das pessoas com isso. Imagina, você saber duas horas antes que vai alagar a tua loja, você chega lá, tira tudo, sobe tudo, faz alguma coisa. Então, aqui pessoal, é o que o Mário estava falando. Por que a gente começou a usar drone, na verdade, também para os levantamentos aéreos para fazer os modelos digitais de terreno? A gente usava essa aeronave com esse sensor ADS-80, que ele é muito útil, só que o problema disso é o custo de voo de uma aeronave dessa. A média da hora voo custa 10 mil dólares a hora voo. Então, você imagina, com 10 mil dólares, quantos voos de drone eu consigo fazer para fazer o mesmo tipo de produto? E não o mesmo tipo de produto, ainda eu minto, que aqui vai ter uma comparaçãozinha, posteriormente, que o Mário vai explicar, que vocês vão ver a diferença entre o produto do drone e do ADS-80. Então, grandes cidades ainda, devido a limitação tecnológica ainda um pouco do drone de tempo de bateria, na verdade, não compensa a gente pegar uma cidade do tamanho de Porto Velho e fazer vários sobrevoos de drone. Porque aí eu vou ter interferência na hora do mosaico de vários problemas de luminosidade, por exemplo. Vai ter problema com relação ao aeroporto. Isso, com relação ao aeroporto. Tem todos esses problemas que o drone não pode voar. Mas imagina você deslocar ou botar o ADS-80 para em Guajará fazer imagem. Ou para ir em Pajaci, Paraná, por exemplo. Fazer imagem. Não compensa, né? Porque nunca é uma hora só. Imagina, 10 mil dólares uma hora. O avião saiu do hangar e já está contando o tempo de voo do avião. Então, é muito mais caro. 10 mil dólares. Aqui a gente já fez parte do trabalho em Guajará com um Phantom 4. A gente está recebendo outros equipamentos agora. A linha matrice. Mas Phantom 4, com uma hora de ADS-80, a gente compra quatro Phantom 4. E sobra dinheiro. Então, e aqui vocês vão ver o seguinte. Um comparativo com relação às imagens geradas no ADS-80 e as imagens geradas no drone. Olha só. Aqui eu tenho um mosaico. Eu tenho uma imagem gerada no ADS-80. Ela está com o GSD de 40 centímetros. O que isso quer dizer? que a cada 40 centímetros no chão é um pixel. Em seguida, agora, vocês vão ver uma imagem gerada no drone com GSD de 20 centímetros, que é muito grande. A gente trabalha fácil com GSD de 3 centímetros se quiser. Mas olha a diferença. Além dessa diferença visual, pessoal, que vocês estão vendo, lembra aquela nuvem de pontos que o Mário falou que o drone gera de altitudes? imagina um ADS-80, ele gera um ponto de altitude a cada 40 centímetros, como ele falou. O drone pode gerar um a cada 3 centímetros. O drone pode gerar um a cada 3 centímetros. Então, o meu modelo é muito melhor o meu modelo digital gerado pelo drone, se eu tenho atitudes relativas. Com relação a isso de modelo digital, se der tempo, no final da palestra, a gente voou aqui, a gente gerou um modelo 3D desse ambiente todo. E a gente vai mostrar para vocês no final como ficou o modelo 3D. Se a gente entrega esse modelo nas mãos de um estúdio que desenvolve game, está pronto para ele rodar um game aqui em cima. O nível de detalhe é sensacional. A qualidade é estupenda, cara. Aqui um ortomosaico da mesma área gerada com o drone também. Explicar um pouquinho para vocês o que eu falei, o ortomosaico, e quem não estava no workshop de ontem não entende o que é um ortomosaico. Como é gerado isso com o drone. A gente cria o plano de voo e o drone passa várias vezes. Sei lá, faz 80, 100, 120 fotos. Ele pega todas essas fotos que vêm georreferenciadas, a foto sai do drone com metadados que tem a coordenada geográfica do centróide da imagem e a altitude. Com base nessas informações e nos algoritmos, ele gera isso aqui. Ou seja, por isso que tem tanta qualidade. Aqui pode ter, sei lá, 200 fotos de 20 megapixels. Então você consegue ter um nível de detalhe absurdo. Não está mostrando detalhe aqui porque não foi dado um zoom nessa foto, mas você consegue um detalhe enorme. E aqui um modelo digital de superfície. Também gerado com drone. Com base nisso aqui, é que o cipa hidro consegue indicar aonde vai alagar. Com a precisão absurda. A nuvem de pontos que o Thiago se referiu. E aqui, pessoal, aqui é só mais uma tela do sistema que tem na internet mostrando a integração com o radar meteorológico. Isso aqui é o radar meteorológico da região de Belém, se eu não me engano. É Belém. Então, os pontos mais vermelhos, na verdade, é onde tem maior concentração de chuva. Então, o que a gente faz no nosso sistema? Aquilo que a gente estava falando. A integração da informação do radar meteorológico, que o radar meteorológico me mostra para onde a chuva está caminhando. E com isso, o meu sistema vai indicando quais áreas da cidade vai alagando de acordo com aquela chuva que o radar vai mostrando que ele está caminhando. de acordo com o tanto de milímetro de chuva. Quanto mais vermelho, mais chuva tem na informação do radar meteorológico aqui nesse caso. Eu poderia ter invertido essas cores. Aí, o pesquisador, mas por padrão, é isso. Então, está vendo? A chuva vem caminhando e o sistema vai indicando quais os lugares da cidade que pode acontecer algum tipo de problema por causa da integração do sistema com o radar meteorológico. Aqui é outra tela para a mesma coisa que tem aqui. Vocês não conseguem ver, mas está dividido por bairro. Então, o sistema fala para a gente o bairro que vai alagar, a rua que vai alagar, a casa que vai alagar, de acordo com as informações dos radares meteorológicos. Podemos, se quer falar alguma coisa daí, Mário. Não, é considerando que a gente vive na Amazônia e que as comunidades estão desenvolvidas geralmente, quase em 100% dos casos, à margem dos rios, a gente sabe que isso aqui vai ser usado em toda a Amazônia. A gente vai ter informação útil para toda a Amazônia. Recentemente, a gente viu uma situação que se isso aqui já estivesse 100% no ar e sendo usado, talvez não tivesse acontecido aquele desastre. Acho que algo em torno de sete meses atrás, uma embarcação em Belém do Pará acabou naufragando devido a uma tempestade. Se ele tivesse, o cara da embarcação tivesse isso, já tivesse 100%, e ele tivesse o alerta de que ia chover daquele jeito, talvez ele não tivesse saído naquele momento. Ou seja, esse produto é um produto que é feito para ajudar mesmo, para salvar vidas. Aqui a gente tem uma sala de situação, para vocês verem, que é uma sala onde mostra as informações, está tudo ao dispor de quem estiver nessa sala. Só um pouquinho, Mário. Essa aqui é a tela principal do sistema hidro. As setinhas que estão aqui, pessoal, são onde tem estações meteorológicas monitoradas que mandam para a gente informação automática. Então, é básico. Se a setinha está para cima, o nível do rio naquele momento está subindo. Se ela está assim, o nível está estável. E se está vermelhinho, o nível do rio está descendo. E clicando em cima de cada uma delas, abre essa janelinha que tem a informação da estação, com a vazão do rio no momento, a coordenada geográfica e todas as informações que essa estação meteorológica pode passar para a gente. E isso aí já está disponível no site. Vocês podem entrar no site do CIPAM, cipam.gov.br ou colocar no Google CIPAM Hidro, que deve aparecer o link direto para aí. Você já tem uma gama de informação bem grande já disponível para o mundo todo. Esse sistema é feito para a sociedade, é aberto. A gente vai mostrar um outro sistema que tem características mais fechadas devido ao tipo de informação, mas isso aqui já está tudo disponível para vocês na internet. E Porto Velho tem o demo lá, não está totalmente completo de Porto Velho ainda, que está faltando a gente fazer alguns levantamentos de altimetria na cidade mesmo. Basicamente, a gente tem a beira do Rio Madeira só, que foi até informação que as usinas levantaram. Só que a gente tem que fazer a altimetria da cidade inteira, porque a gente trabalha também com alagamentos, não só com a enchente do Rio Madeira. É aquilo que eu estou falando. choveu, tem um bueiro lá que a prefeitura dimensionou mal, vai alagar aquela rua. O sistema nosso alerta isso também de acordo com o volume de chuva, para saber qual rua vai alagar na cidade. agora, pessoal, falem mais. Isso aqui são os colaboradores. A essência do CIPAM é exatamente isso. O CIPAM não foi feito para trabalhar sozinho. O CIPAM foi criado para trabalhar junto com outros órgãos. Isso fica bem claro no que diz respeito a esse projeto, até porque é uma coisa tão grande que não seria possível fazer sozinho. A gente tem que trabalhar junto com a Ana, a gente tem que trabalhar junto com vários outros órgãos para ter todas essas informações. Outros parceiros. E agora vamos falar do outro projeto que é o CIPAM que tem mais a ver com desmata-combate e monitoramento e desmatamento na Amazônia. Só um pouquinho. Bom, CIPAM resumir para vocês a grosso modo o que é o CIPAM por que surgiu o CIPAM eu falei ainda há pouco mas assim nós estamos na Amazônia a maior biodiversidade do planeta a maior floresta do planeta. Metade do ano essa floresta fica encoberta por nuvens e a forma como se trabalhava antes para achar o desmatamento detectar os desmatamentos não funciona metade do ano e quem desmata sabe disso o cara sabe que metade do ano está encoberto então por mais que a gente passou esses seis meses e a gente descubra e vá atrás o estrago já está feito e você não consegue muitas vezes pegar quem fez entrou o CIPAM por que? com a imagem ótica que a imagem da câmera que a gente está acostumado a ver ela não passa pela nuvem em metade do ano a gente tem nuvem o que a gente fez? a gente usa o radar que está no satélite com a imagem do radar ela passa as ondas do radar passam pela nuvem e a gente tem essa imagem a imagem que a gente tem do radar não é uma imagem vocês vão ver mais para frente aqui não é aquela imagem coloridinha mas os analistas conseguem detectar os algoritmos de detecção automático conseguem detectar esse desmatamento é é bem isso aí pessoal como o Mário estava falando né aqui pessoal só para ter uma ideia da dimensão do trabalho todo aqui é um mapa de kernel pessoal o que é um mapa de kernel? é um mapa de densidade quanto mais vermelho tem 15 minutos quanto mais vermelho mais desmatamentos então toda essa área que aparece aí é a área que a gente mageia mais ou menos 950 mil km² por 3 vezes ao mês a gente mageia 950 mil km² 950 mil km² 950 mil km² né aqui são as bandas né que não cabe muito entrar nesses detalhes técnicos na verdade a gente está usando hoje um radar de banda X na verdade né que é um tem menos poder de penetração na floresta mas já resolve nosso problema de cobertura de nuvens né e a resolução espacial o pixel o GSD que o Mário estava falando de 3 a 10 metros de 3 a 10 metros aí vocês veem a diferença com as imagens de drone que pode ser 3 centímetros só que não dá para imaginar a Amazônia toda de drone né é isso aí nem com GSD menor que esse aqui é a mesma coisa um pouco das motivações é a mesma coisa um pouco do Cipan Hidro mas a informação mais importante é isso aqui pessoal por que que é importante a gente combater e monitorar os desmatamentos na Amazônia alto custo da devastação ambiental operação rios voadores 290 mil quilômetros quadrados de desmatamentos detectados os bandidos movimentaram 1,9 bilhões de reais de 2012 a 2015 sem computar os 420 milhões de prejuízos ambientais por causa de corpos hídricos e assim sucessivamente que gera então hoje o problema de desmatamento da Amazônia é grave até financeiramente para o país na verdade aqui pessoal é só mostrando um pouco para vocês o fluxo de trabalho do projeto Cipansar né tem o planejamento de recebimento das imagens ela é distribuída para os centros regionais do Censipan a gente processa as imagens analisa as imagens e os polígonos de desmatamento a gente encaminha via canal de segurança diretamente para os órgãos de fiscalização ambiental né aqui mostrando pessoal aquilo que o Mário estava falando aqui na tela não fica bom mas as imagens de radar são isso aqui elas são preto e branco normalmente parece um chuvisco de televisão antiga quem é antigo igual eu televisão de tubo já viu parece uma a gente até chama na verdade na bibliografia chama sal e pimenta o tipo da imagem de radar porque ela é preto e branco um monte de pixel preto e branco preto e branco parece sal e pimenta mesmo né então a gente pega no mínimo três datas seguidas de imagem roda um algoritmo e ela me gera uma imagem final que vocês estão vendo alguns pontinhos rosas aqui pessoal esses pontinhos rosas são a nossa indicação de desmatamentos né aqui ó aqui é só para mostrar para você aqui é a continuidade do processamento mas olha aqui essa aqui é uma imagem processada de três datas tudo que vocês estão vendo em rosa aconteceu algum tipo de alteração na floresta é necessariamente um desmatamento não sei passo para o analista fazer isso e fazer esse tipo de trabalho aqui pessoal a imagem do dia um dos cinco praticamente vocês não conseguem ver nada está um pouquinho mais escuro aqui no meio que seria o começo do desmatamento já a imagem do dia oito dias depois já começa a aparecer uns quadradinhos aqui desmatados né imagine ó eu estou falando de oito dias hein pessoal lembre no começo não tinha quase nenhum desmatamento oito dias depois isso aí calma aí vinte e oito dias depois vocês já conseguem ver bem visíveis os desmatamentos aqui assim né e aí pegamos uma imagem ótica para comprovar esse desmatamento então em vinte e oito dias os caras desmataram novecentos hectares na floresta amazônica então vocês imaginam a velocidade que isso é provocada hoje na região amazônica né essa velocidade que é o desmatamento então é complicado esse monitoramento hoje está difícil até para a gente que trabalha nisso combater esse avanço tão rápido mesmo do desmatamento na Amazônia e aqui pessoal vai eu vou dar passar para o Mário aqui o que a gente fez um algoritmo para tentar detectar esses pequenos desmatamentozinhos aqui ó tá vendo que a gente já consegue detectar uns bem pequenininhos por quê? porque se eu detectar o início do desmatamento eu consigo frear para que uma área dessa não chegue a se tornar novecentos hectares em um dia vai lá Marião essa imagem foi gerada numa missão de campo nossa que nós fomos para o campo com o drone o que nós estávamos fazendo aqui nós estamos validando um algoritmo de detecção automática de corte seletivo o que seria o corte seletivo ao invés do cara sair derrubando a floresta toda ele vai ali derruba um IP uma castanheira uma faveira um IP ele derruba só árvore cara e árvore muito grande quem estava aqui no começo do vídeo viu uma árvore cair isso que o Mário está falando tem o pessoal que só faz isso que o Mário está falando e tem o pessoal que para fazer um desmatamento daquele de 90 hectares é o mesmo modelo ele começa tirando o que a gente chama de filé mignon que na verdade são as madeiras que tem alto valor comercial que com isso ele consegue capitalizar recursos para botar um trator de esteira e derrubar a área inteira para abrir para o agronegócio independe se é gado, soja a gente não sabe o que ele vai fazer depois mas normalmente é isso ele se capitaliza com a árvore então a ideia desse trabalho é justamente isso se eu conseguir detectar ele na hora que ele está tirando essas árvores individuais eu não deixo chegar a degradação final exatamente como eu disse a gente estava validando o algoritmo o que o algoritmo faz aquele processo que vocês viram só que focado em pequeno desmatamento só que adianta a gente ter o algoritmo sem ter certeza que ele funciona então a gente foi para campo para fazer isso e nesse automosaico aqui que a gente vai passar isso aqui o drone voou em campo gerou todas essas imagens a gente processou gerou essa imagem pegou os polígonos de desmatamento e jogamos aqui em cima esses dois polígonos azuis não são desmatamento são pátios para remoção de madeira porque nós fizemos esse trabalho numa área onde o desmatamento é seletivo e é autorizado a empresa é uma concessionária que ganhou para fazer isso porque existe esse desmatamento por mais que você veja ele pareça agressivo que é o que a gente mostrou na árvore caindo aí uma árvore de 50 a 60 metros caindo ainda é a melhor forma de fazer e a forma legal de fazer e a gente foi para campo fazer isso aplicou os polígonos em cima da imagem e o resultado foi esse segundo o algoritmo aqui havia houve um desmatamento e olha o que a gente achou segundo o algoritmo aqui mais dois desmatamentos ou seja o algoritmo está pegando já a derrubada de uma árvore na floresta porque isso aqui para o analista analisar e detectar uma área do tamanho da Amazônia no olho humano é impossível no olho isso é impossível pessoal a gente roda sempre uma classificação automática e pós essa classificação automática vai o analista e volta a analisar essa imagem para justamente ver esses erros agora a gente está num patamar antigamente esse tipo de detecção pequenininha que a gente fazia a gente até apagava ela como sendo erro até por causa das resoluções espaciais das imagens que não tinha como a gente afirmar hoje com o avanço da tecnologia a gente já tem que conseguir detectar isso que é o que a gente está fazendo agora com esse trabalho ainda sobre o uso do drone para essas operações nós usamos o drone Mário só um pouquinho para explicar pessoal aqui pessoal é a flona nacional do Jamari aqui é a área que nós imaginamos lá para testar o algoritmo que a empresa tem a concessão para explorar aqui é autorizado explorar já nessas áreas aqui não está autorizado explorar e nosso algoritmo pegou todos esses pontinhos são pontos de desmatamento são áreas de conflito inclusive aqui tem um modelo um exemplo de missão que a gente usou o drone para validar isso nós decolamos o equipamento desse ponto que vocês estão vendo aqui é mais ou menos aqui tem um laser peraí ah mas o laser não funciona nesse claro não eu não alcanço essa parte aí não enfim daí a gente decolou o equipamento voar algo em torno de aqui era só o começo da floresta voar algo em torno de 3km de floresta dentro porque quem vai desmatar ilegal também não vai fazer desmatamento na beira da floresta então por isso a gente precisa do drone para validar esse tipo de situação ele desmata longe e a gente conseguiu avançar validar as informações outro exemplo a foto mostra o desmatamento outro desmatamento e a gente viu que o algoritmo de fato estava funcionando Mário acabou nosso tempo ele pediu para a gente abrir por pergunta já desculpa aí pessoal mas estava acabando também está acabando também termina aí desculpa aí Mário a gente falou da árvore como já estava acabando pessoal está aberto para perguntas se alguém tiver pergunta a gente está disponível e o Mário vai colocar de novo o vídeo da árvore para quem chegou um pouquinho atrasado não viu a árvore sendo derrubada essa árvore a gente foi lá na exploração legal junto com a empresa e vimos ela ser a batida algo em torno de 20 minutos com o motosserra menos que isso o cara foi lá e matou uma entidade de mais de 600 500 anos então a gente trabalha para impedir isso para amenizar isso dentro do possível estamos abertos a perguntas é isso pessoal como acabou nosso tempo a gente queria falar mais mas não vai dar estamos abertos a perguntas se alguém tiver alguma dúvida boa noite a gente viu a questão do trabalho de vocês com relação a hidrografia precipitações mas como é que funciona o serviço com relação a queimadas em específico queimadas é o seguinte queimadas está previsto um próximo módulo para entrar nesse mesmo do cipã hidro na verdade como é um sistema já web a gente vai criar um módulo de queimadas queimadas hoje a gente tem um problema sério na verdade no Brasil até de tecnologia já que nós estamos em uma feira tecnológica que o Brasil não tem satélites próprios de imagiamento a gente só tem satélites próprios de telecomunicação de imagiamento a gente não tem então a maioria dos satélites que monitoram focos de calor na verdade são satélites estrangeiros que a gente compra telemetria e usa para fazer esse tipo de coisa infelizmente os satélites tem vidas úteis para a detecção de queimadas todos eles já estão fora do prazo de validade eles estão ainda imagiando mas eles já começam a falhar em suas detecções então o Brasil fica dependente dos países lançarem outros satélites os Estados Unidos especificamente lançou a outra família de satélites para a detecção de queimadas que é da família NOA o NOA 20 foi lançado a gente está querendo contratar 1,3 milhões de reais por ano para ter a telemetria do NOA então a gente hoje tem que ver se vai valer a pena nesse momento fazer esse tipo de contratação porque a gente monitora os socos de calor quem faz isso é o INPE hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem um site deles que tem esse monitoramento mas infelizmente para a Amazônia é o que eu falei desde o começo até para esses trabalhos de hidrologia falta um pouco ainda de plataformas de coleta de dados melhor espalhadas na Amazônia para melhorar nossa detecção e combate às queimadas que realmente queimada é um problema principalmente aqui em Rondônia eu não peguei o início da palestra não acabei vendo toda essa parte mas uma coisa que me intrigou achei interessante às vezes você até já colocou na mesa mas a questão quando você vê os dados meteorológicos você faz todo esse mapeamento com o drone para você ver os pontos baixos e altos da cidade e a questão do sistema de escoamento da água como você faz essa integração da cidade se a cidade é um pouco mais planejada vocês têm uma integração o governo passa para vocês como você gere para saber se naquele local ele pode ser alagado ou não por causa do escoamento então na verdade esse é o desafio do serviço público a gente como função o CIPAM a gente tem essa função desse tipo de monitoramento mas eu dependo disso que você está falando de informações básicas da prefeitura me passar na verdade assim você bem sincero é uma briga meio de cão e gato porque a prefeitura eu vou ter que encerrar agora pessoal mas é assim a prefeitura ela tem a informação mas muitas vezes ela não passa para a gente e a gente fica nesse jogral o tempo todo então isso aí depende mais das obras de engenharia da prefeitura que tem que informar para a gente que a partir desse momento que ela informa a gente coloca no sistema e consegue de novo atualizando então o sistema é sempre atualizável pessoal a gente vai ter que encerrar aqui mas a gente pode bater um papo ainda quem tiver mais algumas dúvidas aqui obrigado pela presença de vocês e até mais obrigado pela presta qualquer dúvida só ir lá no CIPAM ou ligar no CIPAM que a gente está à disposição no CIPAM Sometimes I feel at home